O que é que eu faço pra mudar? Um pouco atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na caixanta Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de presa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na caixanta Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de presa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me do vazio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem de presa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me desse frio Salva-me do vazio 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 Obrigado.